Fala galera, clima de romance no ar. De onde os namorados está chegando. Não tem porque não falar de uma bebida que é totalmente romântica, né? Um vinho. Um vinho é romance puro em forma líquida. Com certeza. Muita gente pergunta, e qual vinho tomar para namorar, né? E na verdade a principal dica que é... É saber escolher o vinho, por exemplo, um gosta de vinho mais suave, o outro gosta de um vinho mais seco. Tem bons vinhos suaves, tintos. A gente até já fez um vídeo sobre isso, a gente vai deixar aqui na descrição. Então se você não viu, veja lá que é importante. É um dos maiores erros de casal, é achar que porque um não gosta de um vinho, vai deixar de tomar porque ele só gosta de suave, por exemplo. E eu gosto de seco. Não, mas tem suaves que são bons. E nesse vídeo a gente fala sobre isso. A gente explica direitinho, mostra todos os vinhos que são bons, que pode tomar sem problema nenhum. A próxima dica seria tomar um espumante, por exemplo. Delícia. É, dia dos namorados, por exemplo. Vai brindar, por que não tomar um espumante? E espumante normalmente agrada a todo mundo. E dá para encontrar também o meio termo de acordo com doçura, né? É. Tem os que são mais doces, tem o Moscatel, tem... Brute. Tem os brutes, DMC, tem todos os tipos e é um vinho que combina totalmente com a celebração de um casal, para assistir até um filme. Um jantar romântico, para assistir um filme. Qualquer momento pede um espumante para brindar. Se for para os vinhos tintos, por exemplo, um que não tem erro é o Pinot Noir, por exemplo. Exatamente. Que ele é mais fraco, vamos dizer assim. Então ele consegue agradar quem tem um paladar mais rebuscado, que gosta de vinhos mais marcantes e quem está acostumado com vinho mais suave. É. É um bom até para quem está acostumado com suave e para o seco. Então se for um Pinot Noir bom, ele vai agradar todo mundo. Quem gosta de vinho, quem aprecia já e até quem está entrando no universo dos secos. O Pinot Noir é uma boa. Cabernet, acho que é uma das uvas que mais agrada o brasileiro. Então um bom Cabernet também vai agradar um casal e vai combinar com uma noite romântica. Daí entrariam outras variantes, né? Daí vai depender de gosto, que o branco também é bem bacana. Se for fazer um peixe, por exemplo, um prato, um salmão, um vinho branco bem escolhido, com barriga e tudo mais, vai ser sucesso. É. Rosé também, eu adoro. A Deys adora, eu também gosto. Eu prefiro rosé do que branco. Rosé também combina muito bem. Até que é uma comida japonesa, vai. O casal vai jantar num restaurante. Rodízio japonesa, aproveitar um vinho rosé é uma pedida excelente. O fumante também vai bem. Exatamente. Então vai depender muito da ocasião, mas não tem erro. O principal, na verdade, é não deixar de tomar vinho. Exatamente. E ver o que o casal prefere. É, e por exemplo, tipo, o casal, um gosta de vinho tinto, o outro gosta de vinho branco. Então, compra um vinho tinto e um vinho branco e cada um toma o seu, que mais gosta, que mais lhe agrada e tem um jantar maravilhoso. É isso aí, o importante é tomar vinho. Exatamente. Então, cada um vai tomar o seu e isso acontece com o seco e... E com o seco e o suave também. Pega um suave bacana do vídeo que você já viu e também pega um seco bacana. E cada um toma o seu e fica feliz juntos. Exatamente. Mas dá pra, né, dá pra entrar em... Em acordos. Em acordo, tem que conversar e ver o que cada um prefere. Mas aqui tem algumas dicas bacanas, então, só reforçando. Suave, se gostar do suave, veja o vídeo que vale a pena entender um pouco mais sobre como escolher suaves. Porque o que a gente diz é sempre a fugir daquela uva americana, que é o comum do suave brasileiro. Tem suaves, bem bacanas, com uvas europeias, que é sensacional. Sem adição de açúcar e tudo mais. Então, nesse vídeo a gente fala bem disso. E espumante, sempre bom pra celebrar. Sempre perfeito, pra celebrações. E entrar nessa cor, o que vai ser? Um rosê, um branco e tudo mais. O importante, como a gente disse, é tomar vinho e celebrar o romance. Exatamente. É isso aí, então. Então tá, saúde, tenha um excelente dia dos namorados, com bom vinho. E até o próximo vídeo. Se inscreva. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos. E é isso. Até a próxima.